Olá, meus amores! Mais um vídeo aqui no canal! E hoje vamos falar de um assunto que desde que eu postei o tour pelas minhas tatuagens, o tour pelo meu corpo e também é muito comentado lá no meu Instagram, que é sobre o meu emagrecimento quanto eu já emagreci, o que eu fiz pra emagrecer, desde quando eu tô nesse foco todo enfim, todos, todos, todos os detalhes que vocês precisam saber, está neste vídeo aqui então já pega a pipoca, já senta, já vem começar o seu ano aí super motivada, inspirada pra mudar de vida finalmente! Bora lá! Água, muita água é o segredo! Um doce! Bom, eu não poderia começar esse vídeo sem contar pra vocês a minha trajetória com emagrecimento e engordamento não sei se existe essa palavra, mas eu preciso contar pra vocês Lá por meados de 2016, se eu não me engano, foi quando eu falei gente, eu preciso mudar! Tava com triglicerídeo alto, colesterol, todas aquelas coisas, tudo ao caráter Pedra no rim, enfim, tava bem legal pra uma pessoa de o quê? Uns 22 anos? 23! Aí foi quando eu finalmente decidi entrar pra uma academia, fazer uma dieta, uma alimentação saudável e foi um longo processo de dois anos praticamente, pra eu emagrecer 12 quilos então na época eu tinha uns 62, 63, eu fui para 50 quilos 50 quilos, 49 na verdade foi o meu peso mínimo, mas é um peso que eu não tava legal porque eu tinha perdido muita massa magra porque quando eu fui fazer um trabalho, não me alimentei direito, tava na vida louca, correria mas já tive esse peso de 49 quilos a gente tinha conseguido emagrecer 12 quilos, que pra mim tinha sido um sucesso vou mostrar pra vocês fotos aí desse processo, do antes e do depois de como meu corpo estava antes de engravidar porque pra quem não sabe, pra quem não acompanha aqui no canal eu tive uma gestação, tenho uma filha de 2 anos e quase 5 meses minha princesinha linda Larissa compartilhei tudo aqui com vocês sobre isso e eu engordei muito no pós-parto já vou chegar nessa parte também mas enfim, engravidei com 54 quilos porque eu tinha feito uma dieta pra ganho de massa magra que na época era o meu foco ganhar músculos, já que eu tinha perdido muito depois do processo de emagrecimento você acaba perdendo um pouco de massa muscular, é inevitável então eu estava numa fase de ganhar massa magra engravidei com 54 quilos e nos 3 primeiros meses, eu não comia praticamente nada eu vivia de vitamina de morango com água gelada que era o que eu conseguia lembra papai? que eu conseguia colocar pra dentro tinha muito enjoo, enfim, não conseguia comer eu emagreci 2 quilos nesses 3 primeiros meses então eu fiquei com 52 quilos quando a Larissa nasceu de 38 semanas, 37.5 eu estava com 60, 60 quilos mais ou menos 61, por aí que eu não me pesei exatamente na semana onde ela nasceu quando ela nasceu então tá, 61 quilos e em 2 semanas, gente, juro para vocês eu fui para 52 quilos eu voltei ao peso que eu estava antes de engravidar na verdade 2 quilos a menos de antes de engravidar engravidei com 54, aí fui pra 52 exatamente 2 semanas pós-parto lembro até hoje que eu mandei mensagem pra minha médica na época ela falou, ai paciente minha sempre emagrece rapidinho porque daí foi parto normal enfim, a gente tem todo o esquema enfim, não sei se isso influencia mas dizem que é mais rápido do corpo voltar quando se tem um parto normal o que aconteceu com essa pessoa aqui eu desenvolvi depressão pós-parto e a depressão pós-parto me levou a uma compulsão alimentar onde eu comi, comi, comi e comia como se não houvesse o amanhã e de 52 quilos eu fui para o auge que era 65,5 quilos eu engordei então 13, quase 14 quilos ah! pois é engordei tudo isso em menos de 6 meses foi muito rápido para engordar porque eu comia muito até estava tentando lembrar o que me fez comer tanto na época e era porque assim, a minha filha acordava muito cedo entre 4 da manhã e 5 da manhã e eu nunca fui de acordar cedo eu sou uma pessoa extremamente noturna eu amo dormir tarde e acordar tarde de manhã, gente, eu só acordo meados de 10, 11 horas da manhã por mais que eu durma mega cedo sou assim ponto, aceita que dói menos mas com a maternidade a gente acaba tendo que se virar se virar tá com sono? vai ficar com sono porque não tem o que fazer né, a criança acordou precisa de alguém ali com ela infelizmente, né ou felizmente eles são totalmente dependentes da gente precisa-se deste amparo ali de um adulto então o que eu fazia? eu comia pra não dormir pra não dormir sentada pra aquele sono infinito passar e assim, eu fui comendo 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 descarregando todas as minhas frustrações os sentimentos ruins que eu sentia com a depressão pós-parto na comida então eu posso dizer pra vocês que eu engordei não foi por conta da gravidez em si não foi porque eu tive um filho em si foi porque eu tive depressão pós-parto compulsão alimentar que foram, né a bagagem aí da minha gravidez o meu pós-parto por pé meu sonho era amamentar eu não consegui enfim e tudo isso que eu tô falando tem aqui no canal, tá? do parte da depressão eu falei da amamentação eu falei do pós-parto tem o vídeo do parto tem o vídeo do por pé enfim, tem tudo, tudo, tudo bem descritinho aqui no canal então se você está passando por isso ou passou e também quer saber o meu relato é só procurar aqui na playlist maternidade vocês vão encontrar todos os detalhes, tá? mas enfim cheguei a 65.5 quilos foi a última vez que eu me pesei antes de finalmente embarcar nessa mas teve um dia que eu lembro até hoje que foi assim pra mim a gota d'água eu fui colocar uma roupa eu não lembro que roupa que era acho que era um vestido de natal assim eu olhei no espelho e falei o que que tá acontecendo comigo? e tudo bem eu me amava eu me cuidava entre muitas aspas assim, né eu não tava com aquele sentimento todo de que eu precisava emagrecer tipo, eu acabei relaxando curtindo essa fase da maternidade que eu precisei curtir mas chegou num ponto em que não dava mais assim eu sabia que eu não ia parar que eu só ia dali pra mais quilos e mais quilos e mais quilos e eu não tava me sentindo bem com as minhas roupas todas as minhas roupas que eu tinha antes não serviam mais eu guardei todas em sacos plásticos porque não entravam tive que comprar roupas novas daí eu comprava as roupas novas e não me sentia bem com aquelas roupas novas eu não conseguia me arrumar mais não tinha vontade de maquiar não tinha vontade de trabalhar de sair de casa e eu fui entrando numa bad muito grande assim, com o meu físico sabe eu não conseguia me amar me aceitar tava com uma autoestima muito baixa e com praticamente zero amor próprio gente, zero amor próprio aí foi quando eu falei não, não sou assim eu sempre amei praticar atividade física eu sempre amei fazer exercícios o que que tá acontecendo comigo? eu sempre gostei de me alimentar bem me alimentei bem por toda a minha gestação e daí depois aconteceu de relaxar não, eu não sou assim eu não sou assim aí foi quando em fevereiro de 2019 eu dei um basta e falei não, eu preciso mudar de vida aí eu dei a louca marquei nutricionista fui atrás do doutor Mozart que é quem cuida da minha parte hormonal que é quem cuida de todo o meu corpo em si a gente até tinha feito uma consulta antes e ele viu o quão desregulada eu estava mas ele passava o tratamento com os manipulados eu tomava a hora não tomava não dava muito assim eu não dava atenção pra mim eu não cuidava de mim eu tava tão enfiada assim na maternidade naquele início de ser mãe tava tudo tão difícil tudo tão carregado tudo tão uma rotina que não tinha rotina e eu sou virginiana eu gosto de controlar tudo e quando saiu as coisas do meu controle eu surtei que eu não conseguia se dedicar a mim sabe então voltei em fevereiro com a Nutri que a gente até tentou fazer uns outros acompanhamentos mas também não funcionou também não conseguia seguir a dieta enfim né vida louca correria de sempre trabalhos e trabalhos e eu não conseguia administrar o meu tempo eu tinha perdido esse controle marquei uma consulta com a Nutri fizemos uma avaliação física que vai ser essa avaliação física que eu vou comparar com a atual que eu fiz mês passado dezembro pra vocês verem aí a diferença o tanto que eu já melhorei em fevereiro eu estava com 65.5 quilos meu IMC era 27.61 eu estava com 87.5 centímetros de abdômen e quando é acima de 80 já é considerado um risco de risco cardíaco aumentado acima de 80 centímetros eu estava com 26.26 de percentual de gordura 26.26% de gordura em quilos eu estava com 48.30 quilos de massa magra e 17.20 quilos de gordura no meu corpo aí nesse meio tempo eu comecei a treinar em casa eu lembro que em março abriu quando despencou a pandemia quando tudo fechou e eu já estava com a intenção de voltar pra academia eu conversei com o Jair que é o meu personal vou deixar todos os arrobas aqui gente de todo mundo que me ajudou nesse processo da Nutri do doutor do meu personal da estética também que me ajudou muito nesse recorrer do processo mas eu conversei com o meu personal que já tinha sido meu personal antes que era o Jair eu falei preciso treinar eu preciso treinar não é só se alimentar bem eu sei que eu sou assim quando eu treino bem eu quero comer bem e quando eu não treino eu não quero seguir a dieta eu sou muito 8 ou 80 ou eu faço dieta e treino ou eu não faço nada sei que você é assim também conta pra mim se você é assim que eu quero saber porque eu sou e daí a gente combinou na época de treinar na casa dele inclusive porque em casa tinha Larissa as academias moto passando as academias fechadas os parques fechados então só nos restou a possibilidade de treinar em casa peguei o que eu tinha ele pegou o que ele tinha e fizemos treinos em casa no frio na chuva gente tinha dias que estava caindo o mundo 6 horas da tarde da noite e eu estava indo de carro treinar com todo o foco possível o tempo foi passando eu fui voltando a me amar voltando a ter aquele autocuidado que eu sempre tive comigo minha vaidade foi voltando meu amor próprio foi voltando crescendo e eu fui entendendo que eu precisava me cuidar pra cuidar melhor da minha filha que ela dependia de mim que eu sou o espelho pra ela então como que eu quero que ela seja uma mulher empoderada uma mulher que se cuide que goste de comer bem praticar atividade física se eu não estava sendo essa pessoa pra ela se espelhar então eu percebi que eu precisava sim voltar os olhos pra mim novamente que tinha se perdido durante todo esse processo do pós-parco aí agora hoje em dia minha última avaliação foi no dia deixa eu ver aqui 17 de dezembro foi a última consulta minha com a Nutri e nós fizemos uma nova avaliação então de fevereiro para dezembro foram o que? 11 meses? 11 meses no processo pra vocês verem como não é do dia pra noite isso treinando todos os dias na semana só agora nos últimos dias que eu tenho um dia de descanso que eu me dou não que me obrigam a tirar porque por mim eu ia fazer exercício todos os dias porque eu amo demais a gente não faz nada a gente fica louco querendo fazer alguma coisa a gente corre a gente faz musculação eu faço escada na academia enfim eu tenho um plano de treinos bem legal assim pra minha semana aí essa academia é lotada a gente voltou a treinar na academia o que pra mim foi bem mais gostoso porque eu gosto do clima de academia me sinto bem tem toda a aparelhagem foi aí que eu comecei a me sentir melhor também né e daí no dia 17 de dezembro eu fui de 65.5 quilos para 59.7 quilos mas eu fui mudando a minha estrutura corporal porque hoje em dia a minha métrica principal não é a balança não é emagrecer números na balança mas sim fazer a troca das massas né eliminar gordura e ganhar massa magra ganhar músculos então em quilos na balança eu fui de 65.5 para 59.7 porém a minha estrutura foi o seguinte eu eliminei 8,53 quilos de gordura que é muita coisa muita coisa mesmo ganhei 2,73 quilos de massa magra que também é muita coisa a gente ganhar massa magra no processo de emagrecimento é muito difícil então eu tô bem satisfeita bem feliz era pra eu ter ganho um pouco mais mas no último mês acabei perdendo um pouco mas tudo bem porque eu emagreci também faz parte é um processo nem um mês é igual outros resultados vão variando de mês a mês por isso que é importante não desistir não desanimar não deixar a peteca cair pasmem gente o meu abdômen reduziu 9,5 cm quase 10 cm de abdômen eu tava com 87,5 cm fui para 78 cm de abdômen ou seja é muita coisa é muita coisa deixa eu ver a produção trouxe uma régua ó gente 10 cm é tudo isso aqui ó mas pensa que é de circunferência abdominal pensa isso aqui do ladinho de gordura a menos 10 cm gente eu tô chocada e eu não tinha noção disso eu fui fazendo esse balanço hoje porque eu queria mostrar pra vocês os resultados né contar porque eu sei que vocês gostam de ver também mas como eu falei que eu não tô tão focada assim em números 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 eu tô mais em olhar no espelho e me sentir bem acabou que eu fiquei super impressionada com os resultados fiquei bem feliz e de percentual de gordura que eu estava com 26,26 eu fui para 14,51 de gordura ou seja 11,75% de gordura a menos no corpo uma salva de palmas pra essa pessoa aqui porque eu mereço gente eu fui focada esforçada comi bonitinho dieta bonitinho inclusive se você gosta de acompanhar esse estilo de vida mais saudável se você quer uma inspiração uma motivação lá no meu Instagram eu sempre posto pra vocês que eu tô comendo um pouquinho dos meus treinos compartilho assim em tempo real os resultados da Nutri eu chego da consulta e já vou conversar com vocês mostro também os meus procedimentos estéticos porque também tiveram a sua parcela ali de... desculpa não como posso falar a sua parcela de... de ajuda de ajuda no processo que é a estética orgânica um beijo Cris pra você um convô que também me ajudou demais a gente fez lipo sem cortes a gente fez criolipólise selotec pra selulite pra... enfim fizemos várias coisas que se vocês quiserem saber o que é cola lá no Instagram que eu compartilho sempre tudinho com vocês então eu queria agradecer assim humildemente a todo mundo que me acompanha ao Dr. Mozart também que cuidou de toda essa parte interna hormonal de vitaminas que também manda muito eu tava muito desregulada minha tireoide desregulou nesse processo também que foi um dos motivos que fez eu parar pra pensar no que que estava deixando acontecer com o meu corpo porque a tireoide ela regula toda a parte hormonal do nosso organismo então ela precisa estar regulada pra que você possa se regular se autorregular então muito obrigada Dr. Mozart por cuidar da partezinha de dentro de Prisimões muito obrigada Nutri por me ajudar ali com a alimentação e por sempre estar disponível por sempre estar me incentivando sempre estar falando Pri não desiste eu lembro de uma consulta que eu tive sei lá 100 gramas de gordura que eu eliminei e 100 gramas de massa magra que eu ganhei você pode se pensar que é pouca coisa né eu saí da consulta tão desanimada tão desanimada e ela falou Pri é agora que você não vai desistir porque é nesse momento onde acontece o tal do platô onde o teu corpo para um pouco de ter resultado que as pessoas desistem mas é aí que você não pode desistir porque a partir daí os resultados vão vir dito e feito no outro mês eu tive o meu maior boom de resultados assim que eu senti diferença nas medidas no percentual de gordura eu perdi um quilo e meio tipo em um mês assim que parece pouco mas é muita coisa sim então eu fiquei muito feliz então muito obrigada por todo esse teu incentivo ao meu personal também que nunca me disse não tava fechada a academia a gente treinou em casa academia aberta a gente bora treinar não podia hoje vamos outro dia vamos mudar o horário vamos dar um jeito sempre ele pegando no meu pé e treinando bonitinho comigo e a Cris é da estética que cuidou ali da minha parte estética que fez eu gosto de falar que a Cris ela faz os ajustes a gordurinha que tá ali que tá mais difícil ela vai lá e dá um jeitinho a modelo, o corpo celulite minha celulite melhorou muito vou mostrar pra vocês um pouco antes e depois um tal de celutec então eu tô muito feliz realmente e assim vamos falar um pouco dos resultados que eu senti em mim de exposição pra treinar gente se me deixar vivo na academia eu corro eu faço musculação tô só no bigode tá calor pra trabalhar pra tudo pra tudo mesmo minha disposição é outra autocuidado amor próprio autoestima fiz um ensaio sensual maravilhoso que tem vlog aqui no canal tem as fotos lá no meu instagram também pra quem quiser conferir tem um tour pelo meu corpo onde eu mostro antes e depois se vocês querem ver ali na real as imagens de como ele está agora vou deixar aqui no box informações pra vocês também então eu queria com esse vídeo poder motivar vocês mostrar que vocês podem sim que por mais que você tenha tido um processo de emagrecimento depois engordado de volta não desanima que se você conseguir uma vez você consegue de novo e se eu conseguir você também consegue se você é uma mãe se você está desanimada sem tempo começa baixinho começa eliminando as gorduras o açúcar em excesso começa fazendo uma caminhada com seu filho na rua no carrinho enfim começa cuidando mais de você você vai ver o quanto isso vai melhorar a sua autoestima e o quanto isso vai te ajudar ali você se sentir mais mulher mais bonita então é isso eu ainda vou trazer pra vocês um vídeo gente falando sobre um implante hormonal que eu fiz o chip da beleza que eu fiz agora em dezembro também bem no finalzinho do ano que ele é anticoncepcional mas ele também ajuda ali na eliminação de gordura no ganho de massa magra mas vai ser um vídeo mais pra frente porque até eu colocar o chip né eu não tenho como falar nada pra vocês dos resultados porque o chip eu coloquei depois dessa avaliação então tudo que eu conquistei foi realmente na raça e com o chip eu quero ver se vai realmente dar uma melhorada aí na minha performance na academia e tudo mais então é isso amores muito obrigada pela companhia nesse vídeo muito obrigada por estarem aqui comigo cola lá no instagram que é oficial pra simões e se inscreve aqui no canal pra fazer parte dessa família teremos muitos outros vídeos incríveis até se vocês quiserem um bem de rotinão assim tipo o que que eu como num dia como é o meu treino o que que eu faço num dia de aeróbico num dia de musculação comenta aqui se vocês quiserem muito eu posso fazer com o maior carinho com toda a certeza tá bom? um beijo grande não esquece do like aqui pra mim pra ver que vocês gostaram desse vídeo pra eu voltar com mais e é isso outro beijo fiquem com Deus tchau 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 tchau